você sabe como está carregando informações simultaneamente de acordo com critérios em dois listbox e um formulário excel se não sabe eu vou estar listando na aula de hoje pega na dúvida da Ariane Soares onde deixou essa dúvida lá em nosso Instagram já lhe convido que nos vídeos e siga também lá no Instagram na descrição desse vídeo estará o link então Ariane ela me passou uma dúvida como é que ela faz para estar fazendo uma pesquisa ela vai passar uma informação uma caixa de combinação do box ao realizar uma pesquisa quando esse registro tiver o status concluído vai carregar no listbox se qualquer outro status o carregado para esse tipo de serviço carregará em um outro listbox ou seja vamos imaginar aqui uma TV então imaginei que uma TV tem vários defeitos então o defeito foi consertado carrega em um listbox o defeito ainda está em andamento a conclusão do serviço já carga em um outro listbox então é isso que você está listando na aula de hoje então vamos entender como é que vai funcionar o arquivo da aula de hoje eu tenho quatro quatro colunas onde eu coloquei aqui informações ilustrativas para que a gente possa estar exemplificando a dúvida da nossa amiga então observe eu tenho aqui o item o item se repete por algumas vezes aonde eu tenho aqui os serviços para esse item e o status então observe vou chamar aqui o formulário se você já já acompanha nosso canal você já sabe inserir um formulário já sabe inserir listbox e também já sabe adicionar colunas ao listbox o que eu vou estar ensinando na aula de hoje é estar trazendo informações para dois listbox simultaneamente de acordo com critérios então observe eu tenho aqui ó celular monitor e TV então ao selecionar aqui celular ao clicar em pesquisar eu quero que traga os serviços serviços apenas concluídos referenciar o celular nesse listbox qualquer outro serviço que não esteja concluído por exemplo esteja em aberto esteja em andamento vai carregar nesse segundo listbox então entendido como é que vai funcionar a marca que eu vou estar ensinando na aula de hoje vamos a ela passo a passo vou clicar aqui em visual basic o arquivo auxiliar eu estarei disponibilizando no site tribodigital.com.br é importante que você seja cadastrado no site para que você possa baixar todos os arquivos que eu possa hospedar lá com valor de zero reais você possa baixar de forma gratuita na descrição desse vídeo como também no comentário fixado o primeiro comentário desse vídeo estará o novo link então observe vou clicar aqui no exibir project explore duplo clique aqui no meu usei form1 então vamos entender aqui ó como é o nome desse objeto vejamos o nome desse objeto ele tá com o nome padrão combo box um o nome desse outro objeto é o listbox um eu tenho aqui um segundo listbox aonde eu mantive aqui o nome padrão listbox dois eu tenho aqui duas leis para estar exibindo a quantidade de registros de cada um desses listbox eu tenho essa primeira lei onde eu dei o nome de lbl conte um e tem um essa outra lei onde eu dei o nome de lbl conte dois então primeiramente é importante que se você não sabe carregar informações em um primeiro listbox vamos aprender agora rapidamente ó então como é que eu faço aqui ó vou dar um duplo clique nesse objeto e eu estarei aqui declarando uma variável eu vou chamar ela de linha e vou classificar ela do tipo intg do tipo números inteiros lembrando que eu não vou trabalhar com esse nome superficial e vou estar trabalhando com o code name que é esse nome fora do parênteses ó observe então é esse nome que eu vou estar manipulando aqui dentro do nosso código e por que que é que eu faço isso porque dessa forma se alguém alterar o nome da minha planilha não vai interferir no nosso código então observe eu vou primeiramente passar o valor inicial para a minha variável linha onde ela vai iniciar de dois porque de dois porque a primeira linha é o cabeçalho então meus dados começa a parte da segunda linha então entendido esse raciocínio então a variável linha vai iniciar de dois aqui o que que eu faço eu vou utilizar estrutura which para que para que possa digitar o mínimo possível o nome do objeto então primeiramente eu vou informar aqui ó o meu planilha 1 que é o codename da minha planilha 1 e estarei informando aqui ó é sempre interessante que eu posso estar ativando a plan que eu vou estar acessando os dados então vou passar aqui ó o comando activate então ao colocar um ponto eu já tenho acesso às propriedades desse objeto o que é que eu faço agora vou passar um segundo it ou seja um it unhado vou informar aqui o me ponto e aqui eu vou passar o nome do meu listbox um o primeiro listbox então primeiramente vamos aprender como carregar dados a um listbox o que que eu faço agora eu vou passar a propriedade click para para primeiro estar limpando esse listbox antes de trazer novos dados e agora que que eu faço ó vou utilizar o do mintil ou seja passa até quando na minha cells abro parênteses da minha variável linha que essa variável aqui acima eu vou passar a primeira coluna como critério então vou passar aqui o número 1 e eu vou falar que ela é igual aspas duplas aspas duplas ou seja eu vou procurar na minha primeira coluna até achar uma célula vazia enquanto eu não achar uma célula vazia ele vai carregar os dados para dentro do nosso listbox então o que que eu faço agora observe ó para que eu possa retornar dados para dentro do listbox eu utilizo a propriedade add item e para que eu possa visualizar esses dados eu vou utilizar a propriedade list e aqui vem um dos segredinhos para que esse código possa funcionar eu não vou utilizar aquela variável clássica linha listbox para implementar as linhas desse listbox eu vou utilizar o comando que eu utilizei na aula passada o ponto list count ou seja dessa forma eu sempre vou contar de forma dinâmica a quantidade de registros do listbox então eu vou passar aqui o valor menos um vírgula e vou passar aqui a primeira coluna do listbox que é a coluna zero da forma que eu estou fazendo aqui o list count me conta a quantidade de que de linhas desse listbox como eu vou subir e trair por um então o que que vai acontecer no primeiro laço no primeiro momento que vou carregar os dados vai retornar zero então dessa forma eu vou conseguir retornar o dado para a primeira linha do listbox que é a linha zero então qual será o dado que eu estarei retornando eu vou passar aqui igual vou passar aqui o cells aonde eu estarei informando a nossa variável linha e qual é o dado que eu quero estar carregando na primeira linha da primeira coluna listbox a informação da linha da primeira coluna da minha planilha se você entender isso isso aqui ó fica super fácil porque o que o que que eu vou fazer agora simplesmente eu vou copiar esse comando já que eu tenho quatro colunas no listbox observe e tem quatro colunas na minha planilha então meu trabalho será apenas informar o número das colunas do listbox ó a coluna zero a coluna um a coluna dois e a coluna três já da minha planilha eu quero retornar os dados da primeira da segunda da terceira e da quarta coluna o que que eu faço agora observe eu vou pegar essa variável linha eu vou incrementar ela aqui aonde eu vou falar para ela que ela é igual a ela própria mais um e vou fechar esse do um tio com loop observe que eu não estou incrementando as do listbox linha listbox igual a própria mais uma é aquela forma que a gente faz para estar mudando linha do listbox porque que eu estou utilizando listcount para que eu possa retorno na quantidade de registros listados abaixo do listbox eu vou chamar minha label a lbl cont1 e vou utilizar a propriedade object como é que eu retorno a quantidade de registros listados eu utilizo a propriedade listcount e posso concatenar com o texto observe vou passar aqui ó registros e para que eu eu posso estar fechando essa estrutura eu tenho que fechar esses weeks então vou informar aqui ó o primeiro ente-witch e o segundo ente-witch e creio eu já dá para testar então primeiramente eu estou me ensinando a carregar todos os registros para um listbox então observe ao clicar em pesquisar retornou todos os meus registros agora eu vou estar ali ensinando como está buscando de acordo com o que eu selecionar nessa combo box ainda para um único listbox é muito importante que a gente primeiro entenda como é que funciona essa parte para que a gente na parte mais avançada então como é que eu faço duplo clique nesse objeto agora eu quero estar filtrando de acordo com o que eu digitar naquela combo box como é que eu faço ó antes de eu estar listando e antes de eu estar adicionando eu venho com um filtro ó aonde eu vou utilizar aqui o if vou informar o que ó observe ó eu vou passar aqui a minha cells a minha variável linha vírgula qual é a coluna que eu quero estar pesquisando quero pesquisando pesquisar pela minha coluna b que a coluna tem o item então vou passar aqui o número 2 eu quero pesquisar de acordo com o que vou passar o nome do meu objeto me combo box um e vou utilizar a propriedade texto e aqui eu utilizo o tempo ou seja então se essa condição for verdadeira que que eu faço aí sim começa a estar adicionando aí começa a estar listando como eu tô utilizando que um if eu devo passar aqui um ente if eu vou passar exatamente aqui ó acima desse linha igual a linha mais um então observe ó vou executar aqui eu vou estar selecionando por exemplo celular ao clicar em pesquisar observe que só retornou os dados referentes a celular se eu selecionar monitor só vai retornar dados referentes a monitor ao selecionar tv só vai retornar a dados referentes a tv nesse momento ó se você observar ó nessa list box carrega em andamento em aberto e concluído mas eu quero que caia nessa primeira list box apenas o concluído e tudo que for diferente disso eu quero que carregue nessa outra list box então agora vamos a dúvida da nossa amiga então duplo clique nesse objeto então agora muita atenção que que eu estarei fazendo ó como eu quero estar pesquisando utilizando um status e também utilizando um objeto a qual eu informo o item nesse caso aqui eu não estou utilizando uma segunda como box para estar selecionando o status então vou deixar o status dentro do meu próprio código então o que que eu estarei fazendo ó eu vou utilizar aqui o operador end ou seja estou juntando essa informação com essa outra e com essa outra informação eu vou passar aqui ó na minha cells na minha linha qual é a coluna que tem o status é a quarta coluna coluna dele então vou passar aqui o número 4 igual e aqui eu vou colocar o status entre aspas tudo já que é um texto se por acaso eu tivesse utilizando uma segunda como box aonde selecionaria status concluído em andamento aqui eu informaria o nome dessa como box então aqui eu vou passar ó por exemplo ó selecionar concluído e fecho aspas duplas então primeiramente vamos só executar até aqui ó observe ó vou selecionar celular pesquisar e só retornou agora concluído se eu selecionar monitor pesquisar retornou apenas concluído e se eu selecionar tv retornou apenas o que está concluído referente a tv então aparentemente essa parte já está funcionando agora como é que eu vou pegar os dados não estão concluídos e retornar para essa segunda listbox muita atenção duplo clique nesse objeto e agora o que é que eu vou estar fazendo muita atenção mesmo aqui ó primeira coisa eu vou estar informando aqui o nome deu meu segundo esse box para primeiramente estar o eu estou limpando eu não posso utilizar novamente o it juntamente com o nome do meu objeto porque eu já tenho aqui o it listbox 1 se eu passar novamente um segundo it listbox 2 ele não vai entender se eu estou me referindo ao listbox 1 ou ao listbox 2 então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou copiar isso daqui vou colar e vou alterar aqui para 2 e vou utilizar a propriedade clique para que você entenda para que eu possa carregar dados para um objeto primeiramente eu tenho que estar o limpando então primeiramente estou limpando listbox 1 e depois vou estar limpando listbox 2 essa condição é única para os dois e agora vem o segredinho aqui ó observe ó e antes de eu entrar nesse ente if que que eu estarei fazendo ó aqui eu vou copiar esse comando vou colar aqui e vou utilizar um else if então se aqui o que que eu faço ó ao invés de concluído eu vou passar aqui diferente ou seja ao invés de ser igual a concluído eu vou verificar se é diferente de concluir então se essa condição for verdadeira ele vai executar isso daqui para mim se essa coisa não for verdadeira ele vai vir para cá verificar esse aqui e se essa for verdadeira ele vai executar o que eu programar agora abaixo que que eu vou fazer ó muita atenção aqui ó vou copiar isso daqui copiei vou passar aqui ó o it como é o nome do meu listbox e ponto listbox 2 vou colar programação que eu acabei de copiar e vou passar aqui o ente which ó então fechei esse which aqui lembrando que aqui é uma ideia de como resolver você pode tentar enxugar esse código e aí tá interessante que você faça e utilizei o documentário para que a gente possa aprender junto então o que que eu estarei fazendo ó vejamos ó eu tomo if else if e aqui fechei o ente if o meu incremento continua aqui como eu quero estar exibindo a quantidade de resistos abaixo de cada um dos listbox eu já tenho um aqui vou aproveitar copiá-lo vou colar aqui abaixo aqui ó onde eu estarei alterando para o cont 2 eu não posso fazer dessa forma então aqui eu vou ter que informar o nome do meu listbox e ponto listbox 2 e creio eu que já dá para testarmos ó se você observar se você prestou atenção foi um código bem chuto e super fácil de fazer ó observe ó eu vou executar agora se eu escolher algum tipo de erro a gente corrige juntos então vamos lá ao teste ó vou selecionar o celular ao clicar em pesquisar observe ó só retornou nesse primeiro listbox o que é referente a celular que está concluído ó no listbox abaixo ó retornou o mesmo item que é o celular que eu estou pesquisando e retornou o status que não é concluído ó em aberto e em andamento ó se eu selecionar um outro item ó monitor ao clicar em pesquisar só retornou para esse listbox que não tem dados referência monitor em aberto ou com status qualquer outro texto que não for concluído se eu selecionar aqui ó teve ao clicar em pesquisar observe ao que retornou tv que está concluída nesse primeiro listbox no segundo listbox retornou em aberto e andamento eu espero que eu possa ter respostas dúvidas da nossa amiga se você gostou você mesmo me assistiu até aqui se você gostou deixe o seu gostei e lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal clicando nesse botãozinho vermelho de inscreva-se se inscreva agora se junte aos mais de 30 mil 239 inscritos que tem a mais pessoas aprende excel e o melhor de forma gratuita se inscreva agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vão chegar esse canal e mais pessoas aprendem excel de forma gratuita conto com você e até o nosso próximo vídeo e aí e